Oi, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns perfumes que eu comprei influenciada por youtubers. Antes de ter o canal aqui no youtube, eu assistia muitos youtubers de canais maiores, muita gente conhecida e tal. Hoje eu dou preferência a assistir a canais menores, a canais das minhas amigas, porém algumas dessas que eu vou dizer aqui hoje eu ainda acompanho. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês os perfumes que eu comprei influenciada, já adianto que ninguém me obrigou a nada e eu fui lá com meu dinheiro e comprei porque eu quis, se eu gostei, se eu não gostei é problema meu, né? Porque ninguém força de fato a gente comprar nada. Então eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui que é o Luna Ruby e esse daqui eu comprei influenciada pelo Taiguara. Taiguara falava tanto desse perfume, inclusive ele às vezes ainda comenta sobre ele nos vídeos. Eu acho que ele chamava de Luna Hipoglose, alguma coisa assim. Só que ele falava tanto do perfume que despertou a minha vontade de conhecer e eu sou fã da família Luna. Eu gosto de todos, inclusive esse daqui que é o Luna Ruby que é o mais diferente de todos. Mas eu gosto e amo, amo muito esse perfume. Uso pouco porque assim a temperatura não favorece, né? Da gente estar usando um perfume como esse aqui sempre. Mas é um perfume, deixa eu ajeitar a tampa, mas é um perfume que eu gosto muito e por isso ele está aqui na coleção. E aí agora eu vou passar para a Luma Sérvio. Primeiro que eu comprei, tem muitos outros, depois vocês me falem se querem a parte 2 desse vídeo. Primeiro que eu comprei foi esse daqui, influenciado pela Luma, que é o Armani Code. Todas as vezes que Luma falava desse perfume, despertava muita vontade de conhecer ele. Sabe quando a pessoa fala e te faz mesmo, te convence de que é um perfume bom, que é um perfume que deixa rastro e realmente. Esse daqui eu amei a escolha. Ela, exatamente o que ela falava, aquele perfume que você passa e que deixa rastro. É um perfume maravilhoso e não é um perfume que você sente tanto por aí. E agora aqui olhando pela luz que eu estou vendo onde já está o meu. Outro perfume que eu também comprei, influenciado por Luma, foi esse daqui, que é o Violet. Ele é da House of Hout. É uma casa de perfumaria do Brasil, na verdade é uma loja, né? A loja do Gabriel e daí ele lançou 3 fragrâncias. Esse aqui, o Rivernail e outro eu não lembro. Se você é Rivernail, Rivernail, eu não lembro a pronúncia e tem mais um. São 3 perfumes que ele lançou de nicho. Daí eu comprei 2. E esse aqui foi, o outro eu comprei porque foi ele que me indicou. E esse aqui foi influenciado por Luma também. Ela mostrou esse perfume e ela falou de uma maneira que acabou me encantando demais. É um perfume que se vocês forem ver, eu pouco usei. Não foi tão usado. Porque assim, ele é uma bomba doce. Eu gosto dele, mas eu gostei mais quando eu comprei. E depois aos poucos eu fui, acabei enjoando. Mas é um perfume que eu ainda gosto. Eu preciso colocar ele aqui pra usar. Porque acontece isso, né? A gente acabou ficando muito tempo sem usar e quando usa depois não gosta mais. Aconteceu isso comigo com biografia e assinatura. Eu preciso até usar outras vezes. Gostava demais dele, fiquei sem usar. Da última vez que eu usei já não me agradou tanto. Esse aqui faz um tempo que tá parado. Eu não sei se eu disse, mas é um perfume de nicho. Eu preciso usar realmente mais vezes. Porém, quando eu comprei, eu gostei muito dele. Hoje eu já não sei dizer o tanto que eu gosto, porque faz tempo que eu não uso. Mas me cobrem, porque eu preciso usar. Agora eu vou mostrar uma que eu comprei, influenciada pela Jaque. Jaque Santos. Vou colocar aqui um pouquinho pra trás. Esse aqui é o Chipre. Na verdade, já é o meu terceiro frasco desse aqui. Já que falava que chegava num dia quente, num dia de muito sol, que chegava da rua, me passava esse perfume e ficava fresquinho aqui. Isso acalmava ela. E daí, com essa maneira de falar, ela foi me convencendo e me influenciou a comprá-lo. E realmente, hoje, quando eu falo do Chipre, é realmente isso. Eu uso ele até pra mim, pra minha vida, como uma aromaterapia. Porque é exatamente isso. Você tá naquele sol, vindo pra sua casa a pé, que você chega toda suada, toma um banho, quer ficar fresquinha, passa esse Chipre aqui, porque ele dá até uma acalmada. Realmente, de fato, era tudo aquilo que ela falava. Agora, eu vou mostrar pra vocês outro que eu comprei. E esse daqui foi influenciado pela Angélica Martins. Esse aqui é da Avon Eufeme. Ele está descontinuado. Inclusive, quando eu comprei, já estava descontinuado. Mas eu achei com muita facilidade. Paguei até uns trinta e poucos reais na época. Foi no Mercado Livre. Eu até fiquei muito surpresa com o valor dele. Sem muito em conta. E ela falava, nossa, é um perfume que tem um cheiro de shampoo. Eu não lembro certo, mas acho que a classificação que ela dava assim pra ele era um perfume com cheiro de shampoo. E eu não tenho certeza. Mas acho que ela dizia isso mesmo. Eu sinto o cheiro nele assim mesmo, de shampoo. E ela dizia que era um floral muito gostoso. E a Angélica Martins foi a primeira que eu comecei a acompanhar. De todo mundo que acompanhei. A primeira que eu comecei a acompanhar mesmo no YouTube foi ela. Então, esse aqui eu comprei influenciada por ela. Não me arrependi. Não uso tanto, porque eu só tenho esse. E ele, né, tá descontinuado. Não dá pra ficar usando tanto assim toda semana. E o próximo que eu separei é esse aqui, que é o Aspare Debout, que é o meu perfume favorito da Avon. Meu sonho é que esse perfume fixasse mais. Que cheiro maravilhoso. Floral branco, muito gostoso. Só que ele quase não fixa. Eu não me arrependi de ter comprado ele. Compro outro, né, quando aparecer. Quando eu terminar esse aqui, eu compro. Apesar dele não fixar tanto. E esse aqui eu comprei, influenciada pela Camila, lá do canal. Um cheiro maravilhosa. Uma macaca. Ela eu acompanho até hoje. E também influenciada nela, eu comprei esse daqui, que é o Turblanca Harmony. Que também tem a mesma pegada de perfume com cheiro de banho. Perfume com cheiro fresco. Pra gente chegar da rua num dia quente. Mesma coisa do Chipre. Eles não são parecidos. Eles só tem a mesma proposta disso. De você chegar da rua num dia de calor, num dia quente. Tomar um banhozinho e passar ele. Olha o tanto que eu já usei desse Turblanca Harmony. O meu tá praticamente na metade. Inclusive, acho que eu vou colocar ele até pra secar. Porque quando o perfume desce assim, eu prefiro colocar pra secar. Pra poder não perder o perfume que tem ali, né. Que a gente sabe que ele dentro agora vai ficando mais oxigênio do que perfume. E o próximo que eu separei é esse daqui, que é da La Rive, o Coutet. Esse aqui é o meu segundo frasco. Esse aqui eu comprei, influenciada por John Dagnale. Eu tava procurando o contratipo do Cloé, que fosse mais próximo. E ele tava falando sobre dois nesse dia. Eu não lembro qual era o outro. Mas ele fez uma comparação entre dois contratipos. Eu não lembro qual era o outro. Porém, ele dizia no vídeo que esse daqui era melhor do que o outro. E parecia mais. E por conta disso, eu decidi comprar o Cloé. Como eu disse pra vocês, o Cloé não. O Coutet. Já é o meu segundo frasco. E agora eu vou mostrar pra vocês três perfumes que eu comprei, influenciada pela mesma youtuber. Vou colocar até os três juntinhos aqui. O primeiro é o Candy Marshmallow, da Tipos. Esse daqui é um perfume que divide opiniões, né. A galera ama, a galera odeia. Eu sou do time que amo demais. Já amei ele desde a primeira borrifada. Eu comprei, influenciado, esses três aqui. Vou falar do perfume e depois eu falo quem me influenciou ao comprar. Esse aqui é o Elogios, que é da Avon. É da linha Mulher e Poesia. Tem um cheiro muito gostoso, uma pegada assim de jabuticaba. É um perfume assim que realmente o nome condiz com o que ele nos faz. E nos proporciona realmente elogios. Ele é maravilhoso. E esse outro aqui é o Alpha, que também é descontinuado da Avon. Eu corri quando ela disse onde tinha comprado, que ela pagou o mesmo preço. Acho que foi entre 15 e 20 reais. E foi o mesmo preço que eu consegui pagar. Esse aqui, ele é mais docinho. Tem uma pegada daqueles perfumes da Viva La Juice. Tem uma pegada nesse mais docinho, é de bala. Tem uma pegada desse estilo de perfume. Não é igual. É só assim na mesma vibe. Pra vocês terem um norte de como ele é. Então, esses três perfumes aqui, eu comprei influenciada pela Lidia Paena. Ela mostrava muito todos eles. Esse aqui, ela mostrava demais. E ela me despertou a vontade de ter. Ela falava que quando abria ele, que sentia aquele cheiro de marshmallow mesmo. Como se fosse o pacote de marshmallow sendo aberto. E muitas pessoas não sentem isso. Mas eu sinto. Quando eu borrifo ele, eu sinto isso. Como se eu tivesse aberto um pacote de marshmallow. E vem aquele cheiro de baunilha toda a vida em cima de mim. E eu amo. Então, esses foram os perfumes que eu comprei. Influenciada por youtubers. Se vocês quiserem a parte 2, me deixe saber nos comentários. Que tem muitos outros. Inclusive, tem outros que eu não gostei. Mas a culpa não é de ninguém, né? Como eu disse. Eu comprei porque eu quis. E foi com o meu dinheiro. Fui lá, comprei. E assim acontece. Nem sempre vai dar certo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.